Hoje eu tô loucona, então preste atenção Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Então vamo pro quarto com o burro pelado Então senta com força na tua piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta Sua puta gostosa Vem pro tabuão da sua bunda Te chama de cachorro, chama de puta E de xigó, filha da puta E de xigó, filha da puta Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Hoje eu tô loucona, então presta atenção Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Então vamo pro quarto com o bolo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Vem pro tabuão da serra que eu vou dar meu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão Eu vou de a pé até o tabuão Só pra chegar lá e comer seu bucetão DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? DJ Paulinho de novo